Blockchain, usado para registrar transações, aumentar a confiabilidade e rastrear ativos, pode ser compreendido como livro-razão compartilhado e imutável. Descubra através desse vídeo por que a administração direta e as empresas ao redor do mundo estão aderindo a esta tecnologia. Sua primeira proposta de aplicação foi apresentada por Satoshi Nakamoto, segundo Crosby Patanayek, no artigo Blockchain Technology Beyond Bitcoin Applied Innovation, em português, tecnologia blockchain, além do bitcoin, inovação aplicada. É descrito como um indivíduo ou grupo de indivíduos sob o nome de Satoshi Nakamoto, o qual publicou um artigo em 2008 intitulado O trabalho de Nakamoto especifica uma versão peer-to-peer do caixa eletrônico, que permitiria efetuar pagamento entre usuários sem a necessidade de intermediários. Crosby também menciona que o bitcoin foi a primeira execução do conceito de blockchain. É crescente o reconhecimento da invenção de Nakamoto, uma moeda digital totalmente desvinculada do controle de qualquer banco central e de sua necessidade. Sua popularidade e tecnologia implícita navegam, agora, em novas aplicações, além da financeira. Por sua principal característica ser a descentralização, o blockchain possui um potencial imensamente transformador em nossa sociedade. Percorrendo a história, constata-se que a troca de valores, bens e serviços entre pessoas e empresas sempre necessitou de um agente, terceiro, que relatasse que tais transações estavam verificadas, legalmente aprovadas e garantidas. Esse é, por exemplo, o papel realizado por câmaras de compensação, Clear Rain Houses e outros diferentes intermediários em nossa economia. São imensuráveis as possibilidades de aplicação das tecnologias de informação e conhecimento em áreas como a economia compartilhada e novas formas de trabalho. Khan e Salah, ao confeccionar o artigo intitulado Segurança de IoT, Revisão, Soluções de Blockchain e Desafios Abertos Sistemas de Computação de Geração Futura Afirmam que existem novas aplicações, inclusive disruptivas, para sistemas de segurança. Eles também avaliam que as transações de dados de informações financeiras e pessoais que são realizadas pela internet podem se beneficiar da tecnologia blockchain. Vejamos agora algumas de suas vantagens. Diante do questionamento de milênios em como criar confiança suficiente para que algo acordado entre partes seja cumprido conforme estabelecido, o blockchain surge como resposta. Entretanto, logo se percebeu que esta tecnologia, apresentada por Nakamoto, poderia ser largamente mais utilizada, e não somente para validar transações financeiras, como citado anteriormente. As primeiras aplicações do blockchain foram dentro do âmbito dos criptoativos. Todavia, incontáveis possibilidades e novas aplicações do uso do blockchain surgem em várias áreas, multiplicando exponencialmente as possibilidades para modificarmos os modelos econômicos e de produção na sociedade. Observa-se vantagens da tecnologia blockchain, que poderiam ser utilizadas pelas empresas e pela administração direta, como o aumento da agilidade e eficiência, e a possibilidade de desenvolvimento de negócios diretos entre duas partes interessadas. Estes benefícios se devem às características de segurança do blockchain, por sua transparência e impossibilidade de alteração de dados. Com isso, reduzem-se custos, elimina-se a necessidade de uma autoridade central e otimizam-se os processos. Devido à sua natureza imutável e distribuída dos bancos de dados, permite-se sua aplicação na gestão e identificação de reputação online, sistemas de registro pessoal e senhas. Os governos administram grandes quantidades de dados pessoais, como certidões de nascimento, óbito, casamento, passaportes e dados dos censos. O blockchain oferece uma solução simplificada para gerenciar tudo de forma segura. A startup OneName, focada em identificação pessoal, além de oferecer serviços para registrar e gerenciar uma identidade blockchain, disponibiliza um produto chamado cartão de acesso, que pretende usar como uma chave digital para substituir todas as senhas e logins exigidos para indivíduos, incluindo as informações da carteira de motorista. O Showcard é outro sistema de gerenciamento de identidade em uso atualmente, que ajuda pessoas e empresas a validarem a identidade rapidamente. Na administração direta, ainda podemos citar as organizações Stampory, Viacoin, Block Notary, Crypto Public Notary, Prof. Outro exemplo também pode ser encontrado no caso da Finlândia, onde identidades digitais se tornaram uma ferramenta utilizada por bancos e outras instituições financeiras. A utilização de blockchain também é observada na plataforma BitNation. A tecnologia do blockchain pode criar, de maneira segura e sem necessidade de uma autoridade confiável e central, um modelo de identidade global. Sendo a IoT, Internet of Things, em português, Internet das Coisas, a base de um modelo que depende de um intermediário para controlar a interação entre dispositivos, de forma centralizada, inviabiliza-se a prática de operações autônomas entre dispositivos IoT. Para isso, a tecnologia blockchain pode facilitar a criação de uma rede IoT descentralizada. Com maior segurança na troca de dados entre dispositivos e maior confiança na veracidade dos dados. A partir disso, as empresas IBM e Samsung, em parceria, desenvolveram uma plataforma de IoT descentralizada, chamada de Adapt, e a startup Filament, que desenvolve softwares voltados para o IoT descentralizado. Em matéria da revista Forbes, em 2018, foram citadas algumas das principais áreas potenciais para o uso do blockchain. Dentre elas, encontram-se, processamento de pagamentos e moedas. Mesmo que você não use o bitcoin, a mais famosa moeda digital que opera por meio do blockchain, a influência da tecnologia só tende a aumentar. O blockchain tem potencial de ser altamente transformador para qualquer empresa que processe pagamentos, uma vez que pode eliminar a necessidade de intermediários, comuns, atualmente nesse tipo de operação. Supply Chain O blockchain é ideal para gerenciar processos em que há constantes mudanças nos valores ou status dos ativos. Por isso, alguns especialistas acreditam que a tecnologia pode se tornar um sistema operador de cadeia de abastecimento. Ela já está sendo usada pelo Walmart e seu Food Safety Collaboration Center, em Pequim, para rastrear detalhes das fazendas de origem, números de lote, dados de fábrica e de processamento, datas de validade e temperatura de armazenamento. Gestão de contratos e contratos inteligentes Qualquer indústria que depende de contratos, como seguros, bancos, imóveis, construção, entretenimento e legislação, pode se beneficiar da forma como o blockchain atualiza, administra, rastreia e protege documentos. Os contratos inteligentes, aqueles incorporados com instruções e executados sem o envolvimento de um intermediário, também usarão a tecnologia. Proteção de ativos A nova tecnologia pode, por exemplo, ajudar um músico a garantir os ganhos com os royalties de suas músicas ao criar um registro de propriedade em tempo real. Esse é o serviço que a startup global AvoLedger pretende fazer usando blockchain e contratos inteligentes. Especificamente criado para melhorar as medidas contra a falsificação para produtos farmacêuticos, itens de luxo, diamantes e eletrônicos, o Block Verify permite às empresas registrar seus próprios produtos e introduz transparência nas cadeias de suprimentos. As diferentes categorias de aplicação do blockchain sugerem diversas áreas, nas quais ele poderá ser explorado e que vão desde serviços tradicionais, como gestão de atividades relacionadas às cadeias de suprimentos, serviços públicos, até sua utilização em novas áreas, como Hyperledger e IoT, cientes de que existe um vasto caminho a ser percorrido, tanto a administração direta quanto as empresas já se preparam para potenciais disrupções em seus processos.